Eu virei fã da Dona Josefa. Ela participou ontem da nossa comunidade, cobrou a presença da nossa equipe lá no Mariana. Eu mostrei ela agora há pouco aqui, né? Na passagem de bloco. Pedido feito, pedido atendido. Serginho Lapada foi até o bairro e encontrou uma série de problemas que você vai acompanhar. Olha ela aqui, a Dona Josefa, ó. Olha a Dona Josefa aqui, brava, revoltada. E não é pra menos o que o Serginho encontrou no bairro. Você vai acompanhar agora na reportagem. Trindade, telespectadores do SBT Comunidade. Estamos aqui no bairro Parque Mariana, em Cuiabá. A moradora Josefa chamou a gente e está indignada com a situação do abandono do bairro. Segundo a moradora, só são lembrados no tempo da política. Josefa, mas que situação, hein, Dona Josefa? Água pra tudo condenado, lixo, sem energia. Bairro abandonado. Abandonado, tá feia a situação aqui no Parque Mariana. Já cobraram o poder público? Não já cobrando, já cobramos o presidente de bairro. E até agora nenhuma resposta? Até agora nenhuma resposta. Que situação aí também aqui do bairro? Só mora quanto tempo já aqui? Eu já tenho três anos, três, três anos que eu tô aqui. Mas só vem político a hora que eu voto. Mas pra fazer alguma coisa por a gente, não faz não. Depois todo mundo desaparece. Some. Bairro não vê há muito tempo o maquinário da prefeitura. Rapaz, se você for ali naquela rua ali, não dá pra passar carro, só buraco. Nessas duas ruas dali. Na entrada ali do Sesc aqui. E a pessoa fala agora para o poder público? Ai, que a gente precisa do menos, de uma rua melhor, né? Olha o bairro, a situação de mato. Aqui tem lote aqui, que tá abandonado aí, que os donos não vêm cuidar. É perigoso até bandido entrar na casa da gente. Olha a situação dessa rua. Não passa carro, esgoto vazando 24 horas por dia. E aí, Trindade, a população joga o lixo assim, na beirada do mato que fica, aonde era pra ser uma rua. William, há dez meses assim. É complicado. Eu acabei de quebrar meu para-choque, quebrar meu farol do meu carro, pra mim entrar na minha própria garagem. Veja só a situação, como que é difícil. Além do fedor, você não consegue jantar, não consegue almoçar com a sua família em paz. Porque o cheiro é insuportável. Além disso, você tem prejuízo. Porque, olha só, vou ter que gastar com farol, vou ter que gastar com para-choque. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais onde eu correr. Nós convidamos o secretário municipal de obras de Cuiabá para uma entrevista ao vivo. Foram duas opções. Ou no bairro, junto com o Serginho e os moradores, ou aqui no estúdio da comunidade. Convite recusado. Em nota, a secretaria municipal de obras disse que a chuva tem atrapalhado os trabalhos de manutenção das equipes da pasta. E que, assim que a chuva passar, as ações serão retomadas. Disse ainda que realizou obras de quase seis quilômetros de asfalto, que já foram concluídos e entregues nos bairros Jardim Mariana e São João del Rey nos últimos anos. Então, você, dona Josefa, senhora, desculpa, senhora, dona Josefa, vai ter que esperar o período de chuvas terminar, para que as obras de manutenção da Prefeitura Municipal de Cuiabá sejam feitas aí no bairro da senhora. Se essa situação continuar incomodando a senhora, o nosso WhatsApp está à disposição. Peça que a nossa equipe vai. Chama, que a gente manda o Serginho, a Osana, o Kaique, o Rafael, seja quem for. O número está aparecendo para você. 659-997-0955. 659-997-0955. Trindade, eu moro aqui no Pedra 90, tenho um problema, posso mandar para você? Pode. Dosmar Cabral, do Pedra 90, do Tijucal, seja qual for. Lá na Manga, em Varza Grande, Água Vermelha, São Mateus, enfim. Cristo Rei, tem um problema que está te incomodando aí? Mande no nosso WhatsApp, que quando você compartilha o problema no nosso WhatsApp, ele deixa de ser seu e passa a ser nosso. E aí o compromisso é o seguinte, nós vamos continuar até que ele seja solucionado. Então mande a sua mensagem no nosso WhatsApp que está aparecendo no seu televisor. Converse também com o Trindade.